Hoje especialmente é o retiro infantil a mãe de José ela morreu cedo Por isso Jacó que tinha aliança ensinou bastante para José Então é importante que a aliança foi importante desde criança Mas um dia José desapareceu Ele nem imaginou que um dia José se tornaria primeiro-ministro e convidaria Jacó Você pregar o evangelho correto para as crianças vai acontecer coisa que você nem imagina Pessoas que sofrem com problemas espirituais deixam crianças sofrerem Tem que ter uma confiança que diga eu não preciso mais de respostas Ah eu sou tão abençoado que eu pode acabar a benção agora e continuo Eu continuo vivendo essa tem que ser a convicção A mãe de José deu aliança A mãe de Moisés deu aliança e envolveu o povo O palácio claro que foi para salvar ele Mas ela não imaginou que ele quebraria toda a cultura egípcia e evangelizaria o mundo Durante 40 anos eles levantaram líderes e sofreram por causa dos filisteus E a mãe de Samuel enviou Samuel ainda criança para o tabernáculo E assim você usa na bíblia Enquanto Samuel vivia, cessou a guerra Em outras palavras, quer dizer que filisteus não conseguiram vir enquanto Samuel estava O que isso quer dizer é que você também às vezes não entende quão grande é as coisas que você está fazendo Vai demorar algum tempo para você entender o que você está fazendo é muito importante Mas só que particularmente eu penso dessa forma Nessa terra tem muitas pessoas que tem problemas psicológicos Eu entendo se a pessoa estava vivendo e ficou meio louca assim, dá para entender Mas as crianças Agora está dando problemas psicológicos até nas crianças Nos Estados Unidos é tanto É tanto que tem estado nos Estados Unidos que o professor pode receitar remédio para as crianças Desculpa falar assim, mas só que é no jardim que tem isso nessas coisas Não é que fez errado não, esse é o problema O mundo inteiro cresceu, então o ensino infantil também cresceu Mas agora estão gravando coisas que não precisa de Deus, uma coisa totalmente contrária à Bíblia Olha, as crianças que não tinham como ir para a creche antigamente e ficar atrás da mãe É mais saudável do que as crianças que iam para a creche Isso devemos fazer, devemos entender O que entra quando criança, quando na infância não muda O que é gravado não muda Mas só que os pais não pensam nisso e dá as crianças para qualquer um cuidar É claro que vocês enviam as crianças para uma creche boa para ensinar as crianças Mas tem outro motivo também O que é outro motivo? Porque é difícil, então cuida um pouco para poder descansar, é isso que eles pensam Ué, não falam, mas essa é a realidade Não é só uma creche, é um lugar que fica com as crianças como um orfanato E a pessoa pensa assim, eu tenho que trabalhar, então cuida um pouco da minha criança, ajude um pouco Então leva para o lugar que todo mundo fala bem, pega e envia, nem pensa o que é lá Se fosse ainda coisa que não é evangelho, até que vai, mas é coisa contrária ao evangelho Que está entrando nessas crianças, isso não vai sair nunca delas Os americanos, que vamos dizer, o país mais revoluído do mundo, não entendem E quem que fez isso? As três organizações Mais do que isso, quem? Os judeus Devemos pensar um pouco sobre isso Então A força espiritual e a hora, o tempo de falar isso, de transmitir isso A sua criança não entende ainda palavras, mas você tem que transmitir isso Criancinhas não conseguem ouvir, falar, fazer o fórum, não, mas só que você tem que transmitir isso Não tem como eles fazerem como adulto, entender com sabedoria e fazer e aplicar, não tem como Palavras que as crianças usam tem só 500, de 300 a 500 palavras só Então não tem como fazer muita coisa difícil também Mas, isso tem que ser transmitido? Aqui, em Êxodo 2, 1 a 10 Ainda quando criança Tava prometido já que ia enviar o filho Então a rainha pegou, a princesa pegou e falou, então cria até ele crescer um pouquinho mais Mas, pelo contrário, como é meu filho agora, a princesa diz, eu vou te pagar tudo para você fazer É uma coisa que não tem como imaginar Nessa hora Levita Nesse momento a Levita e Joquebete, elas ensinam tudo para Moisés É assim que nós devemos fazer Nossos professores, devemos fazer isso Ah, essa criança, se ela sair da minha mão, ela morre Então, até o dia que ela for para o campo, até o palácio ela vai ficar comigo, teve certeza Não tem mais como orar por ela Não tem mais como falar mais nada para ela Então, é agora o único momento de ensinar Daqui a 10 anos, o que vai acontecer? Se você fizer isso, coisas espirituais, especiais, vai ser pregado Tem pessoas que ficam falando só a incredulidade, então a incredulidade vai ser transmitida para essas crianças Olha, na igreja, se você ficar falando só a incredulidade, vai passar isso para todo mundo, todo mundo vai começar a falar a incredulidade A sua igreja, a sua igreja vai se tornar um lugar que Satanás brinca Vai ser brinquedo de Satanás, é isso que acontece Você pode falar o que for, não importa mais, daí o meu estado espiritual, o hospital espiritual vai morrer Mesmo que eu falo coisas erradas, se o estado espiritual achar bem da outra pessoa, vai se mudar Olha, por exemplo, a tradutora aqui, se eu toda vez que eu encontro ela, eu elogiá-la, vai mudar Mas sempre que eu falar, eu vou falar mal dela, falar você é ruim nisso, você é ruim naquilo, o que vai acontecer? Nós dois, o nosso relacionamento vai se tornar como um inferno Devemos lembrar isso Primeiro devemos ver a conclusão Como é só uma vez por ano que acontece, devemos ter a conclusão desde o começo Se é assim então desde agora, devemos ver uma coisa muito importante O tempo de acampamento Por quê? Qual é o acampamento que nós devemos fazer agora? Os pais Qual importante é isso? O fórum está escrito Os pais Quanto mais graça eles receberem, mais transmitido será para os filhos Quanto mais Você pode dizer que não, mas é assim que funciona Pelo que eu sei A minha mãe, pelo que eu sei, ela não saiu de uma universidade muito boa naquela época também Não teve? Harvard, uma universidade de São Paulo, não foi mais assim Mas nunca eu ouvi ela falando mal das coisas dela Ou das pessoas também Mas agora eu vejo na igreja, eu vejo as mulheres falando, caramba, essas coisas que elas falam Mulher mesmo Falar disso, falar de aquilo, falar de tudo Abre a boca e só fala coisas estranhas No começo eu fiquei vendo, eu fui escandalizado Fiquei escandalizado É claro que ninguém, porque ninguém me ensinou aquilo, mas todo mundo ensinava aquilo para as pessoas, então era normal Não Mas só que aquela influência da minha mãe continuou a minha vida o tempo todo Quando criança eu lembro, antigamente quando chovia não dava para sair de casa Minha mãe me chamava e falava, senta ai, e começava a louvar Aí pegava o inário e começava a louvar, louvar, louvar É que eu não sabia, ela passava A gente louvava junto Isso parece que não é nada Naquela época para mim era um pouco difícil aquilo também Mas não é isso Isso é transmitido Vocês professores, é muito importante aqui Tem que ter essa conclusão primeiro Abrir a era dos pais para mexer os pais é uma coisa muito difícil Então Pelo menos uma vez por semana você vem para a igreja, não vem? Então nessa hora é possível Eu falei agora para os presbíteros, para quem ensina as crianças em nossa igreja Todo sábado chame as crianças em si No culto, domingo é 30 minutos, não tem como mudar as crianças nesse pouco tempo Porque já estão doentes, não tem como sarar Já estão machucados Como é que vai sarar isso? Tem que fazer isso desde criança Tem que fazer isso desde criança O acampamento do futuro O que que é oração? A oração, acampamento de oração, não tem que fazer outra coisa não E mais o que? Que tipo de bênção meu filho recebeu? Se você não orar, você não vai entender Então é o acampamento de talento, é isso Dentro disso está tudo O que que é a chave para o acampamento do futuro? É a sua mente Você encontrar que essa criança tem a bênção da sua mente Isso é o acampamento do futuro Nos EUA tem igrejas assim? Escolas assim? Ajuda a criança a achar o futuro Mas aqui, muitas pessoas tentam convencer Quando você tem que orar para você poder orar? Até que vem a oração, a resposta única em você É ou não é? Então faz o que? Você vai conseguir fazer coisas que os outros não conseguem fazer Isso é recriação É muito, muito importante Dentro dessa bênção é importante que os pais recebam Não é só com as crianças, mas é importante abrir a era dos pais, o tempo dos pais, o fórum dos pais Falar para vim todo dia, falar para vim todo dia é impossível, mas é que uma vez por semana, uma vez por mês é possível Se não der uma vez por semana, uma vez por mês dá Olha os pais Olha os pais Os pais, aí vai aprender coisas boas, importantes, porque que não iriam? As crianças teriam esses tempos, se você entender, você vai receber da graça Olha a Bíblia Olha a Bíblia Olha a Bíblia Na Bíblia tem os judeus que não deram certo, que foram destruídos E tem os judeus que através da aliança de Deus mudou o mundo, salvou o mundo Foi escravizado essas pessoas Olha o que eles fizeram Eles ensinaram na família, tinha livro, tinha as coisas, mas ensinaram as crianças dentro da família Essas crianças Enviou para onde? Para a sinagoga Isso foi o que os judeus fizeram, os judeus mudaram o mundo por causa disso E mais o que? Em inglês fala Lodge, o que que é? Tá falando do campo, daquela região Esses três judeus entendiam claramente Por isso eles conseguiram mudar o mundo Os judeus que não tinham o evangelho, sofram muito Os judeus que tinham o evangelho, mudaram o mundo Agora Globalização Os judeus foram globalizados, não tem país mais abençoado econômamente do que o país judeus O que são os judeus? Mas O Júpiter fala assim Mas mais de 70 ou de 90% da economia americana está na mão dos judeus Isso nunca vai acontecer, mas imagina se os judeus tirar o dinheiro dos Estados Unidos Os Estados Unidos acabam O Rockefeller, que é uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos, é judeu. Você pode ver as pessoas que mexem em tudo lá nos Estados Unidos. É judeu. Edison, que fez um monte de coisa, era judeu. Deus deu sabedoria demais para essas pessoas. Um terço do prêmio Nobel é dos judeus. É isso que aconteceu. Nós estamos na conclusão que primeiro não estamos. Então a sua oração, que parece ser nada, ela é conectada em tudo isso. Então os professores... Então o professor é uma pessoa que ajuda os pais a poder ter esse tempo, essa era dos pais. Então o que tem que ser ensinado para as crianças? É muito importante. Tem muita coisa para te ensinar. Mas você não pode tirar isso. Os judeus entenderam três coisas. É o fato do deus trino. É importante a doutrina do deus trino, sim. Mas só que é mais importante o fato do deus trino. O deus criador através da palavra. Então tem que vir com o corpo humano, não tem? O filho... O Deus filho como salvador. Mas só que não precisa ficar aqui, não é? Mas agora é o deus espírito santo que trabalha através do poder. É completo. Essa bênção tem que ser transmitida. É muito, muito, muito importante. Então o que devemos fazer? Tem uma coisa que vem depois disso. Quando isso acontece, você pode dizer em uma palavra só. Em uma só palavra. O reino de Deus e sua justiça. É o que Jesus explicou durante 40 dias. Se não for através do reino de Deus e as coisas de Deus, não tem como mudar o mundo. Essa bênção tem que ser pregada para as crianças pequenininhas. Transmitido para elas. Isso é a conclusão. Se entender só isso, já está bom. Com isso, você tem que fazer bom programa na escola dominical da parte das crianças. É isso? Então, nós devemos ver algumas coisas. Como isso já deu, o que acontece? Como as coisas do reino de Deus acontecem, a bênção do trono começa a descer. Como a bênção do trono começa a descer, o que acontece? O Deus trino, ele agora age através dos cinco poderes. O que é cinco poderes? É, começa a ter agora o poder espiritual que o povo do mundo não consegue entender. Aí você pode mudar o mundo. E mais o quê? Começa a vir o quê? Começa a vir o poder da sabedoria que vem de cima. E agora também vem o poder de cima que te dá poder, força. Não é só isso, é quando a luz é recuperada. É o poder da economia. E começa a abrir porta de evangelismo. Começa a pessoa se levantar. Isso aí é o poder de pessoas. Isso aí é o quê? O dono do trono é o Deus trino. Então, o que acontece? Se o dono do trono é o Deus trino, então ele dá os nove poderes do trono importantíssimos para nós. Os três sobrepassam. Parece que é sonho, não parece? Você sobrepassar. O nefilimus, aqueles que estão cheios de satanás, agora estão fazendo essas três coisas. O solapassar. As três vidas. Mais o quê? Três. O que aconteceu antes, não aconteceu nem agora. Não vai acontecer de novo. E mais o quê? Os três tempos que desfrutam a bênção do trono. O que é três tempos? O que é a espacialização, a discipulização e a globalização? Essas três coisas devem ser plantadas nas crianças ainda quando pequenas. É isso que nós devemos fazer, estamos fazendo. É muito importante. O segundo, o que nós devemos lembrar? No mundo tem muitos problemas. Mas, para nós, mesmo não sendo não-crente, nós podemos estar no estado não-crente. É muito fácil entrar nesse estado. Nós, às vezes, não recebemos a bênção de Deus. Muitas vezes. Por quê? Eu coloquei aqui, entre parênteses. Porque a bênção de Deus, às vezes, vem de uma forma que parece problema. Por quê? Porque o mundo é um problema. É ou não é? Satanás e os dozes problemas, isso já é um problema. Isso é o mundo. Então, as pessoas começam a rejeitar a bênção de Deus. O que os pais e os professores devem se tomar cuidado. Deus dá a bênção, mas você acha que a bênção é um problema. Qual o problema que você tem agora? Mas eu quero dizer que esse problema é bênção. Mas só que as pessoas veem isso como problema. Então, eles rejeitam tudo a bênção de Deus. Então, sempre os professores, quando eu vou ensinar as criancinhas, o que vocês devem ter em mente? Tem que ter em mente o final. Minha criança, essa criança, quando ela ir para o mundo e ela se debater no problema, o que ela vai fazer? Isso que você tem que pensar. Vai para o mundo. No mundo tem problemas e tem crise. O que essa criança vai reagir quando vê isso? Você tem que pensar. Mas como estão ensinando coisa contrária a isso? A criança, no primeiro grau, já tem problema mental, psicológico. Olha, os países de primeiro mundo, as crianças entram para o segundo grau ou no final do primeiro grau já está drogado. Vocês têm que ter essa resposta. O que e como nós devemos transmitir? Primeiro, a escritura é transmitir. O estado espiritual dos pais e dos professores. Isso é transmitido para as crianças? Os professores não têm jeito. O seu estado espiritual vai ser transmitido para as crianças. Eu não estou falando de que você fez bom, você foi bom, você tinha uma família boa, família ruim. Não. Você tem o seu estado espiritual. E mais o quê? Não é só isso. O seu poder, a força que você tem também vai ser transmitida. É uma coisa muito boa. Isso é só as criancinhas, só os infantis que podem entender isso. E o terceiro, o que que é? Um dia, para essa criança, vai acontecer alguma coisa que nunca acontecerá até agora e nunca mais acontecerá. Em fato, aquela criança já é um fato que nunca aconteceu antes, nunca acontecerá de novo. Ela é uma pessoa importante assim. E vocês também são? É ou não é? Não teve ninguém como você até agora e não vai ter também outra pessoa como você. Então, você tem que lembrar disso. Você tem que entender o seu trabalho, essas coisas tudo. Ah, eu sou professor de escola? Então, você tem que entender que na escola agora não tem ninguém que transmite esse tipo de bênção espiritual. Então, você tem que orar isso. É só você fazer isso. Quando você tomar a atitude, vai vir a bênção. Vai vir a resposta. Como? Dessa forma que vem a resposta. Aí é muito fácil. Você pode entender facilmente. Facilmente. E o que que é o estado espiritual? Vocês já sabem. Se você entender isso, você vai entender que de hoje em dia, a gente só tem que abrir a começar a era do acampamento. O estado espiritual dos pais e dos professores são muito importantes. Importantíssimo. Mesmo que venha problema, não tem por que você se interessecer. Como você já sabe isso, eu vou falar só três coisas simples. Três coisas simples. Você tem que lembrar disso. O seu problema? Não é problema. Não é problema. A sua resposta? Não é resposta. É um processo. O seu problema é um processo. É ou não é? Os acontecimentos? Não é um acontecimento. É um processo. Tem uma coisa ainda esperando atrás. É isso que está atrás. Os pais que conseguem desfrutar isso. Falar um por um não precisa que vocês já sabem. Mais uma pessoa, vamos ver aqui. Moisés. A mãe de Moisés de Oquebete. O pai que permitiu que aconteça isso. Isso é uma coisa muito importante. Nós vemos vários problemas, várias coisas acontecem na nossa vida cotidiana. Mas só que o importante é como você enxerga essas coisas. Como eu já disse. Problema. Uma pessoa que fala, é problema. Sim, mas não é problema. É uma pessoa burra, não é? Como é que ele pode dizer que um problema não é problema? É burro. É burrice. E pessoas que, onde não tem problema, acham problema, é uma pessoa que tem problema psicológico. E uma pessoa que vê o problema como problema, é uma pessoa normal. É, não é? Mas uma pessoa normal, não pode evangelizar o mundo. Como você sabe que o problema é problema, você declara que o problema não é problema. Daniel, ele foi levado para o rei. É uma coisa especial, mas aquilo não era a resposta para ele. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, eles foram enviados para morrer. Mas isso não era um problema também. Essa é a resposta que nós devemos ter. A resposta já está aqui, ó. Entenderam? Aqui Vai ser transmitida uma força Também extraordinária. Nós já sabemos, mas vamos ver. Quando você ir para o campo Aparece. As crianças que você cria Quando ela encontrar A crise A crise não vai ser crise Vai vir provas extraordinárias Agora, tudo isso aqui que você tem aqui, ó É a prova de que aconteceu essas coisas Em outras palavras que é E afinal o que acontece Acontece uma coisa única Que não teve nem antes nem depois Parece que não é nada, mas os remanescentes cresceram E pararam as sete maldições Isso é fácil Porque a luz Ela ganha facilmente do treva Mas a treva não tem como vencer a treva Mas a luz Vence facilmente a treva Se você desligar a luz Você pode gritar tanto que for Que não vai ter luz Mas no momento que você Acender a luz Tudo vai acontecer Então o que acontece com essas crianças As crianças vão poder resolver essas coisas E vão evangelizar o mundo Mas a primeira palestra Abra a hora O tempo A era Do evangelismo Do campamento Todos devem fazer isso Mas quando criança Não pode perder isso Vocês devem saber O que vocês estão fazendo Conclusão Essas pessoas que mudaram o mundo Mexeram o mundo Moveram o mundo O que eles fizeram Na família O que eles faziam Dentro da casa Então eles A família fazia Eles entenderam O que era o talento deles Isso é o que? Isso é a maioridade, não é? É o cerimônio da maioridade Mandaram essas crianças Para a sinagoga Para que na sinagoga Eles aprendessem A especialidade Até aqui nós entendemos Isso está aqui Enzo 2 Você vai ler e vai entender Por que os judeus Fazem heródi Para que? Para entender o campo Então vocês tem que entender Que é somente o evangelho E ler as coisas Leitura Não faça a criança Ler qualquer livro Mas é importante O que ela lê Então devemos fazer isso aqui Para as crianças Dentro do acampamento Olha o que eu estou fazendo agora Eu estou lendo todos os livros Agora das pessoas Que faz meditação do mundo inteiro Eu leio esses livros E leio esses livros Com várias pessoas E fazemos fórum juntos No domingo eu faço isso Porque as crianças Têm que entender O que as pessoas Estão fazendo de errado Tem que entender A chave é Você ler o que E ler Através do poder Do Deus trino Um pouco que você fizer Muda o mundo Muda a vida Os pais não podem Então os professores Devem fazer isso Então quando vai fazer O treinamento na igreja Eu sempre lê Eu leio esses livros Esses livros As crianças Na sinagoga Quando eles aprendem Essas coisas especiais O que nós podemos aplicar Agora no dia de hoje Os judeus Fazem as crianças Chamam as pessoas especiais É muito bom isso Quando nós vamos fazer Acabamento Nós fazemos isso Não fazemos? Mas quem vai fazer isso? Faz as pessoas Lerem o livro E entenderem essas coisas Dentro do poder Do Deus trino Isso é a chave Essas crianças Não tem como Mandar ele para os campos Não tem como Como é que você Ia mandar as crianças Para trabalhar no campo? O que nós devemos Isso é a chave Então a coisa que apareceu Aqui dentro Do ensino judaico Mais importante É pedir as coisas Como é que as crianças Como é que as crianças Como é que as crianças Podem ir E falar Com o reitor De uma faculdade É impossível Então eles pegam e falam Pergunte isso Para o seu professor Aí A criança vai lá e pergunta É a mesma coisa Quando aconteceu a guerra O pai de Davi pediu O Cristo que resolveu Todos os problemas O amor de Deus Ilimitado E o agir do Espírito Santo E seja junto Sobre todos os professores Sobre as crianças Sobre os pais Sobre os remanescentes De hoje Para tudo sempre Sempre seja junto Amém